Os milagres vão fugir Os milagres vão fugir Diante de mim Diante de mim Eu te farei As muralhas vão cair Eu te farei As muralhas vão cair Diante de mim Diante de mim O que eu disse sobre mim Vai ser comigo O que eu disse sobre mim Vai ser comigo Eu me chamar e eu te mand myślę Vai ser minha mentira Eu me carry Eu me referi Eu me chamar e eu te lembro Eu me chamo Eu me chamo E te sair, mais não vai E te sair, mais não vai Te ante de mim Te ante de mim E o ar, o que eu disse só de mim Vai se morrer E o ar, o que eu disse só de mim Vai se morrer E o ar, o ar, o ar E o ar, o ar E o ar, o ar E 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 o ar Amém.